Campeonato Paulista é aqui na Bandi. Nesta terça, o Peixe tenta acertar o time contra o Braga. Santos e Bragantino, com a melhor equipe de esportes da TV brasileira, ao vivo, terça, oito e meia da noite. Oferecimento, cerveja Antártica, uma paixão nacional como o futebol. Tintas Souvenir. Ninguém discute a liderança das tintas Souvenir, porque a qualidade Souvenir é indiscutível. E Golfe GTI, o importado que tem o mais importante, a marca Volkswagen.